Falando ainda sobre justiça, o STJ abriu uma licitação para reformar um imóvel funcional localizado no Lago Sul, bairro novo de Brasília. Segundo o edital da obra, o custo total pode chegar a mais de R$ 950 mil. Isso mesmo, R$ 950 mil. A residência era de estadia do ministro Félix Fischer, que se aposentou em 2022. Após a reforma, o imóvel seria ocupado pelo ministro Benedito Gonçalves. Para quem não lembra, foi aquele ministro que teve seu filho flagrado em um vídeo, ostentando nas redes sociais. O STJ, contudo, não confirmou a informação após contato da reportagem do UOL, que revelou o caso. O edital da obra informa que neste valor de R$ 950 mil, consta, vamos lá, a troca de esquadrias, impermeabilização dos pisos e da piscina, tem piscina, viu, gente? Reforma do telhado e pintura de todas as paredes da casa. Além disso, haverá a troca de todas as instalações hidráulicas, elétricas, sanitárias e pluviais. Até a calçada e o portão da casa fazem parte dessa reforma quase milionária, né? Inclusive, a gente precisa dar o crédito, a informação foi divulgada agora há pouco pela colega Carolina Brito, do UOL. Tá bom?